Olá gente, olha só, a Guaporé Web TV e o Portal da Cidade veio aqui, na Avenida Jorge Teixeira. Essa Avenida Jorge Teixeira que a Avenida e os seus moradores pedem socorro, principalmente nessas horas que acontecem essas enxurradas aqui. Acompanhe só nos vídeos como foi o dia de ontem aqui, na Avenida Jorge Teixeira, em São Miguel do Guaporé. Então gente, agora nós chegamos aqui no bairro Aeroporto, na rua Tupiniquim, onde aconteceu os maiores alagamentos em casa ontem, que acabou danificando muitas coisas aí dos moradores desta rua aqui. A minha casa aí, como é que ficou? Olha a chuva que deu. As coisas estavam ruins, o neném dormindo, a cama já estava na metade de água. Isso é porque já abaixou quase um palmo, tia. Olha o fundo no quintal. Como é que está? A prefeitura de São Miguel do Guaporé, hoje veio até o local com a equipe e fez um trabalho paliativo, como vocês podem ver, mas devido à lama intensa e muito molhada, ficou dessa forma, mas neste momento não há como fazer de outra forma. A gente vai entrar em contato com a equipe de obras da prefeitura para ver qual é a ideia que eles têm para esta rua aqui, Márcio Fraga, do bairro Aeroporto, da rua Tupiniquim, direto para o da redação.